Música Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais uma edição do programa Cenário que hoje vai entrevistar, vai ouvir o Carlos Carvalho, cavaleiro, historiador, pesquisador de folclore e é o elemento da nova geração de pesquisadores que vem aparecendo na cidade afinal a cidade não pode ficar com historiadores só velhos, eles morrem e nós ficamos a pé na história então tem gerações novas surgindo aí e um dos expoentes dessa geração nova é o Carlos Carvalho ele veio aqui para falar do que ele pesquisa, do que ele faz muito obrigado Carlos por você estar aqui com a gente Eu que agradeço Sérgio, essa oportunidade é uma honra ser entrevistado por você Ok, então vamos falar do seu trabalho, para que o nosso público saiba o que você vem fazendo, o que você está fazendo Hoje, eu tenho um projeto de um livro sobre a menina Julieta na verdade o texto inclusive já está pronto, esse é um projeto meu Quem é a menina Julieta? A menina Julieta foi uma menina que foi assassinada aqui em Sorocaba ela sofreu violência sexual e foi morta, não muito longe daqui de onde nós estamos É na Água Vermelha? Não, ela foi aqui onde é a Vila Melha hoje, ali no final da rua, daquela confluência entre a Nogueira Martins e a Santa Clara Sim, sim E ela foi morta por um professor dela E depois, aquilo lá teve uma comoção, foi em 1899, houve uma comoção muito grande da população E o povo atribui a ela milagres Então o túmulo dela que está no Cemitério da Saudade é um dos mais visitados até hoje Especialmente na época de finados E essa história chamou muita atenção de uma moça, a Flávia Aguilera, que ela é artista plástica E ela estava pesquisando quando ela entrou em contato comigo E aí a gente resolveu juntar todo esse material e transformar num livro Aquela coleção de jornal que eu impressei pra você, não tem um detalhe a essa morte? Naquela coleção não, porque aquela coleção foi de 1901 que você me emprestou Isso, de 1999 1899 foi o crime Foi o crime Mas uma das fontes que nós usamos foi exatamente o 15 de novembro Só que hoje, graças à tecnologia e tal, você consegue acessar, por exemplo, o estado de São Paulo O jornal do estado de São Paulo Então a gente conseguiu muita informação, complementar o que faltava aqui no jornal de Sorocaba O 15 de novembro Nós conseguimos lá com o estado de São Paulo Além de outras fontes A Flávia conseguiu entrar em contato até com o sobrinho da Julieta É, ele está vivo e ele passou muita informação de família, muita história de família, muita documentação, fotos Então assim, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legalzinho Então esse é o próximo livro seu? Olha, Sérgio, eu tenho hoje, se eu tivesse condições financeiras, eu tenho uns seis livros prontos Mais ou menos Seis? É, prontos Ok, que beleza Pode falar pra gente dos temas? Sim, eu tenho um sobre a história da capoeira aqui em Sorocaba Eu tenho um sobre, que se chama O Negro em Porto Feliz É uma série de artigos que eu fiz sobre a história do negro lá em Porto Feliz Eu tenho esse da menina Julieta, que também está pronto Eu tenho um, que até cheguei a comentar com você há um tempo atrás Que eu estava fazendo um livro de ficção Um romance, né? Isso aí Contando sobre a história de um malandro da década de 30 aqui em Sorocaba Que ele, que ele, eu criei uma história a partir de informações que eu havia coletado sobre a Sorocaba na década de 30 Há um outro que se chama O Que é Folia de Reis? Que eu fiz juntamente com o Juliano Sanches lá de Campinas Esse já está aí, já tem anos que está Tá, esperando a vez É, esperando a vez, está lá na fila, né? Está na gaveta É, eu já perdi a conta, já deu quatro Quatro Não, mais que quatro, acho que deu cinco, né? Cinco A Julieta O... Malandro O do Malandro O do Malandro, né? O da... Porto Feliz De Porto Feliz, né? Os negros em Porto Feliz Capoeira Da Capoeira Né? Isso E... calma, espera aí Deixa eu ver Tem um outro de ficção também que eu escrevi Que é uma historieta também Que eu escrevi Chama-se A Santa da Capela de Siracusa, né? Falando sobre a Santa Luzia Santa Luzia É, um milagre sobre ela E... Bom, agora... É, mas é isso aí São cinco... Na verdade, Carlos A sua pesquisa, sim Ela... Ela... Gravida muito em torno do negro, né? Da escravidão E do folclore, né? Olha... Você trabalha nessas duas frentes Com bastante intensidade, né? Olha, Sérgio Eu sempre tive, assim Interesses, né? Bastante... Bastante amplos, né? E... Mas sempre me interessou Aquilo que... Que geralmente não interessa A outros pesquisadores, né? No caso, quando você fala Da questão do negro E a questão do... Da própria escravidão Que faz... É uma das partes Da história do negro, né? Isso... Não interessou Praticamente ninguém em Sorocaba É E a mim interessou Talvez até por isso Parece que o Vieira Fez alguma coisa É, fez Ele fez O Aleixo Irmão também Mas, assim Evidenciando a participação Da maçonaria No processo Abolicionista É Que tem o seu valor Não estou desmerecendo aqui Imagine É... Mas, assim A escravidão em si Né? Ela não tinha... Não havia sido ainda Nem suscitado um debate Sobre a escravidão Em Sorocaba em si É... Antes da publicação Do meu livro, né? A cenoura da escravidão A escravidão Então, é algo que me interessa Mas operários também Operários é outro tema É outro tema Que eu gosto bastante É... Questões ligadas ao folclore Que também não tem muito... Muita repercussão E me interessam, né? Eu acho, assim, que... Talvez essa possibilidade De você... É... Oportunizar Que essas vozes apareçam, né? Seja o que me estimule A... A criar A fazer A pesquisar Talvez seja um pouco isso, né? É... Eu não... Não teria, assim... É... Muito entusiasmo Ou mesmo até capacidade De pesquisar O tropeirismo Como você Por exemplo Pesquisa Ou outros pesquisam, né? Então, eu vou procurar Outros... Outros temas, né? Para pesquisar Entendi, entendi Então, assim, é bastante amplo Na verdade, assim É bastante amplo Eu... Eu cheguei a fazer até Um... Um livro sobre O... Os anos perdidos de Jesus, né? Dos 13 aos 30, né? Então... Ninguém escreveu sobre esse pedido, né? Aqui em Sorocaba, não Já não sei Mas é que, assim É algo que me chamava a atenção, né? Como é que é essa história Dos 13 aos 30, né? Ela é de fato É um mistério O que que é, né? E eu fui pesquisar Então, assim Eu... O que eu produzo Primeiro eu tenho que me entusiasmar Né? Para ir... Para depois eu dar o próximo passo Que é a produção Né? Então, não tem muita preocupação Assim... Temática Agora Fazendo uma análise Dos temas que eu trabalhei até hoje Todos eles têm essa característica, né? De geralmente Não ter Muita aceitação Ou não ter Muita gente Para trabalhar Com esses temas Sabe? A produção e a pesquisa Vai ser o O elemento de nossa conversa No próximo bloco Legal Então vamos para o intervalo E voltamos logo em seguida Nos aguarde A Zona Norte É grande em tudo Tem os maiores bairros As maiores obras Os maiores parques E tem também O maior jornal de bairro de Sorocaba Jornal Zenorte Há nove anos Levando informação A Zona Norte Agora semanal Toda sexta-feira Nos melhores pontos Da Zona Norte Distribuição gratuita Anuncie 34185285 Visite o portal de notícias Jornalzenorte.com.br Jornal Zenorte A voz da Zona Norte Construtura Proidro Desde 1988 Participando do desenvolvimento De muitas cidades Como Sorocaba Campinas E São Paulo Obras industriais Como ABB Texas ZF GE E muitas outras Além de três unidades Sistemistas da Toyota E incorporações diversas A Proidro É uma empresa Sorocabana Com certificação ISO 9001 E ISO 14001 Conheça mais Sobre a Proidro Acesse nosso site Ou faça-nos uma visita Estamos de volta O programa Cenário Que hoje está Entrevistando O historiador O pesquisador Carlos Carvalho Cavalheiros Que vai nos contar Agora Como Ele desenvolve A pesquisa O trabalho dele Em Sorocaba Nós temos Muitas fontes Carlos Nossas fontes Ainda são pobres São maltratadas Acho que São maltratadas E espalhadas Eu acho assim Que já passou Da hora De nós termos Um arquivo público Municipal Pega uma cidade Como Porto Feliz Que é bem menor Tem um arquivo público Municipal Bem ou mal Isso é outra questão Mas ele existe Como uma instituição E nós temos Por exemplo Uma imensidão De processos jurídicos Que estão em arquivo Forense E não Não tem acesso A maioria dos pesquisadores Não tem acesso Você sabe Você sabe Porque você é funcionário De cartório Tem formação De cartório Mas Toda Eu fui a Jundiaí Fazer uma reportagem Da nossa documentação Que está guardada lá Sim Até eu Havia comentado Com você na época Falando Toda a documentação Agora está indo Você tem que ir para a Jundiaí Pesquisar Tropeirismo Você tem que ir para a Jundiaí Tem que ir lá Escravidão Qualquer coisa assim E pior ainda Não é ir direto A Jundiaí Você tem que ter Uma ordem judicial Para poder tirar E ainda você tem Que pagar Agora O grande problema Sérgio É que nessas caixas Por exemplo Que estão lá em Jundiaí Não estão identificados O que existe Dentro de cada caixa Então olha só O trabalho Que um pesquisador Teria que ter E o quanto que isso É oneroso Eu teria que pegar Desarquivar Todos os processos Da caixa Olhar um por um Para saber Se lá existe Alguma coisa Que me interessa E por cada um Eu teria que pagar Uma taxa Agora o nosso Telespectador Não faz a ideia Aonde está essa caixa É um galpão imenso De milhares e milhares De caixas Não é isso Sim Fica guardado E não é só de Sorocaba De todo o interior Acho que do estado De todo o interior do estado É uma forma De armazenar Esse material De arquivar Ficava oneroso Para o tribunal Manter os galpões Próprios Próprios E também Não eram bem E para os cartórios Também era problemático Exatamente Só que a solução Buscada É uma solução Que não se coaduna Com os interesses Do pesquisador Então o que que ocorre Para o tribunal De justiça Para o funcionalismo De uma forma geral A coisa tem que ser Mais prática É um processo De 100 anos 200 anos Ninguém vai ver Isso daí Mas para nós Que lidamos com a história É A mina de um Fundamental É fundamental É verdade Quando eu escrevi O Cenas da Escravidão Por exemplo Eu tinha algumas anotações De alguns processos Que passaram Pela minha mão Enquanto funcionário De cartório Mas eu sei Que aquilo ali Não é Um milésimo Do que existe De informação Nos processos Né E que Poderia Por exemplo Gerar Outros livros Sobre a escravidão Em Sorocaba Com outras perspectivas Inclusive E você veja Além desse Do material de cartório Do fórum Você tem A Cúria Sim Você tem A Câmara A Prefeitura A Prefeitura Que tem agora Um arquivo É Está organizando A Câmara Parece que está organizando Também ou não Me parece que sim Eu vi alguma coisa Que estava organizando Mas eu nunca Eu li alguma coisa No jornal É Eu só li no jornal Eu sei Daqui Da Secretaria De Cultura Também parece Ter uma moça Hoje lá Tratando disso Sim Exatamente Que aliás Sérgio Acho que a gente Tem que fazer justiça Aqui E dizer que A Jaqueline A Secretária Jaqueline Está fazendo um excelente Trabalho Na área de Cultura Na nossa cidade Sem querer desmerecer Todos os outros Que passaram Pela mesma pasta Mas eu acho que Hoje a gente pode dizer Que de fato A gente tem um secretário Esse trabalho Que ela está fazendo Como a contratação Dessa moça Especializada em museus Isso É muito importante Nós temos Três, quatro museus Não tem nenhum técnico Especializado Hoje temos Agora você tem Uma secretária Que pensa nisso Uma secretária Que pensa em política Política cultural É verdade Então é Que conhece Que sabe Do que está falando Então eu acho Assim Que ela Ela merecia Aparecer mais Inclusive Do que ela Tem aparecido E os mórmons Você já usou? Já Já cheguei a usar Mas para pesquisa Familiar Genealógica Isso Exatamente Eles que tem Um material bom Lá Tem E agora tem Muita coisa disponível Na internet Deles mesmo Quem pesquisa Muito essa parte De genealogia É o Malzone O José Carlos Malzone Isso E ele Ele utiliza muito Desses arquivos E os arquivos Da cúria E até você A gente estava voltando Aquela questão De escravidão O Malzone pegou Todas as informações Sobre escravidão A partir dos arquivos Da cúria E hoje estão com os mórmons Você sabe Sim Sim Mas eles só microfilmaram Só microfilmaram Microfilmaram E deram uma cópia Para a cúria Sim Exatamente Mas você pode acessar Na própria cúria Você não precisa ir até O centro de história Da família Que é o nome que eles dão Lá na igreja Dos santos dos últimos dias Sim Você não precisa ir Diretamente lá Mas eu já cheguei A acessar sim Você sabe Que eu fui a cúria Um dia procurar O nascimento Do Bento Manuel Ribeiro Que foi o Marechal Sim Lá da guerra Da farrupilha Isso Da farrupilha Você sabe Que a página Tá arrancada A página do livro É Algum pesquisador Foi lá Pesquisar Essa história E arrancou Aí Sérgio Desculpa Mas não é pesquisador É mau caráter É mau caráter Não assim Desculpa Até a Assim A grosseria Mas Acho que o pesquisador De fato É mau caráter Não Não é um pesquisador De fato Não faria isso Jamais Eu vejo Se o gabinete De leitura Tem uma coleção Maravilhosa De jornais E você Acontece isso Você via Volta e meia Páginas Que tinham sido Arrancadas inteiras E quando a ilustração Então eles tiram A ilustração Sim O que falta De revista De ilustração Em revista É Recorta a ilustração Como se fosse Aquilo Coisa mais importante E as vezes Acaba Lesando Uma informação Que estava No verso Por exemplo Quer dizer Então no frigir Dos ovos A gente está evoluindo Em termos De preparação Eu acho assim Que demos algum passo Mas é um passo Muito tímido Muito tímido Eu acho assim Que o que a gente Precisa de fato É pegar Ter um pouquinho Ter um pouquinho De vergonha Na cara E falar Não Sorocaba É uma cidade Que tem que ter Um arquivo público Municipal Tem que ter Ele tem que ter Por mais que diga Ah mas isso É custo É isso e aquilo Não é Um investimento Você está investindo Inclusive na sua própria história Na sua cidadania Quer dizer É Que amor Você vai Despertar Da cidade Para as pessoas Se você não tem O conhecimento Da história É verdade No próximo bloco Nós vamos falar Sobre folclore Que é um dos temas Também de tua pesquisa Sim E que independe Quase que Totalmente Do arquivo É Trabalha mais Com a pessoa viva Sim Que é mais interessante Vamos a um ligeiro intervalo E voltaremos Logo em seguida Nos aguarde A Casa Grande Oferece a Sorocaba E região Tapetes e cortinas Que transformam E dão todo o estilo Que a sua casa Precisa São tapetes De todo o mundo Cortinas E persianas Em diversos modelos E papéis de parede Exclusivos Tudo para a sua casa Ficar ainda mais bela Conheça a nossa loja Ou agende uma visita Em sua casa Na Avenida Barão de Tatuí 1011 Sorocaba No telefone 3346 4193 Estamos de volta Ao programa Cenário Que hoje está Entrevistando O historiador Carlos Carvalho Cavalheiro Que vai nos explicar Por que ele acredita Em Saci Olha Eu não afirmei Que eu acredito Essa história É um pouquinho Complicada De a gente dizer Se acredita Geralmente a gente diz Eu nunca vi Um Saci De fato Nunca vi Pessoalmente Mas eu conheço Muita gente Que viu Eu também Conheço Muita gente E muita gente Idônea Você sabe Disso Conhece Sabe Que são São pessoas Que às vezes Até relutam Em dizer Que viram Porque Sabem que Serão ridicularizados E eu conheço Muita gente Agora Há um fato Que aconteceu Na minha história Que é bastante Interessante Uma vez Eu ganhei Uma garrafa Que supostamente Tinha um Saci Dentro E como Eu não queria Criar Saci Porque em casa Não tem nem espaço Para isso Eu peguei E levei Essa garrafa Para Porto Feliz Onde eu trabalho Como professor Com a intenção De soltar o Saci No Parque das Monções Que lá tem Um parque urbano Um parque das Monções Um parque grande Que eu sei Que vai estar preservado Tem bambus ali Então ele pode Se reproduzir Ele pode Tem aguinha Para ele beber Tem Não do Rio de Ter É Do Paredão Isso Do Paredão Enfim Eu levei Só que Obviamente O que eu fiz Eu deixei na secretaria Da escola A garrafa E falei Aqui tem um Saci Expliquei Tem um Saci E eu vou soltá-lo Na hora do almoço E a garrafa Não tinha nada Era uma garrafa comum Escura Não tinha nada Aí chegou a coordenadora Que mora aqui em Sorocaba Inclusive A Michelle Só que trabalhava lá E ela pegou Entrou lá Aquele jeitão dela Viu a garrafa E falou Mas o que é isso aqui? O professor Carlos Trouxe Não mexa Que tem um Saci Aí dentro E ela pegou Olhou assim Começou a chacoalhar A garrafa Cadê o Mané Saci Aqui Que não aparece E tal Virou as costas Quando ela voltou Depois Uns 5, 10 minutos Depois A garrafa Que tinha ficado Em casa Uma semana Começou a evaporar Por dentro Por dentro Começou a E começou a Fazer uns desenhos Na garrafa Que a menina Ficou desesperada Ela viu o desenho Do Saci Ali Na garrafa E ela chegou Pra mim Desesperada Eu mexi com ele Falei O que eu posso fazer Foi você que mexeu Eu avisei que é Tinha um Saci Mas não sabia E de fato Bastante gente Acabou vendo O desenho do Saci Na forma do vapor Ali Na garrafa Por dentro Uma garrafa Que estava seca Uma garrafa Que não tinha nada E que teve Essa manifestação Aí você imagina Como que aquilo Se espalhou Pela escola Mais vivo Isso tem 5 anos E até hoje Todo ano Eu tenho que contar Essa história Pros alunos A história Do Saci Na garrafa Do Saci E quando eu saí Pra soltar o Saci Lá na gruta Na hora do almoço A escola inteira Esperando lá fora Que queria acompanhar Aí eu falei Não, não Então eu voltei Pra escola Guardei a garrafa Esperei Todo mundo ir embora E fui lá E soltei o Saci Você viu ele Isso aí ou não? Então, Sérgio Você imagina Não, imagina Não, é É Tudo bem Mas sabe A história do Saci É apenas Pra introduzir A nossa conversa No folclore Que é um tema Da especialidade Do Carlos Ele vem Há muito tempo Há mais 10 anos Que eu conheço O Carlos Ele já pesquisava Folclore Você sabe que A gente já Se conhece Há quase 20 anos Quase 20, né? Quase 20 É Em 98 Mais ou menos Que a gente se conhece É E ele já Trabalhava com folclore Né? Sim E não só O do Saci É um dos temas Inclusive Você fez um movimento Pelo Saci O que foi mesmo? Na realidade Havia um pessoal Que começou a circular Uma informação De que o Saci Seria um mito racista Então Que E aí Então Não se deveria Falar em Saci E eu A minha caixa postal Então Do De e-mail Veio lotado Né? Gente Você é um racista Porque você gosta De Saci Tá bom, né? E aí eu comecei A desconstruir isso Né? Pegando Inclusive O simbolismo Do Saci Né? Que na verdade Se você for ver Ele surge Exatamente Na época Da escravidão De fato Né? Os primeiros relatos Sobre A aparição De Saci São Do século XIX Mas você percebe Que dentro De uma sociedade Escrabocrata Né? E que Totalmente Desigual Portanto Né? O Saci Era o único negro Que podia zoar Com o branco Era um dos dois negros É Com o outro O negrinho do pastoreio Mas o negrinho do pastoreio Sofreu, né? Mas sofreu É, sofreu E a perna E a perna do Saci? Mas o Saci Já nasceu sem perna É E aí é que tá Né? Ainda Ainda há O negrinho é um elemento também Sim, sim Mas assim O negrinho Ele é uma Ele foi Santificado Ele foi martirizado Martirizado E ganhou a santificação Porque é aquela coisa Que sempre Existe Igual da menina Julieta É Foi martirizada Ela era chamada Inclusive de Marte E depois se torna Santa O Saci não O Saci é o cara Que vai lá Pra zoar mesmo Pra zoar Ele chega Ele tem um furo na mão Né? Porque Não sei se você Conhece essa história Né? De que diziam Que na época da escravidão Pra judiar Inclusive que se colocava a brasa Na mão dos escravos E faziam Vim pra poder acender o cigarro Né? Ele é o único Que você põe a brasa E ela cai Né? Pra que pode pôr a brasa Né? O gorro vermelho dele Né? O pneu Que é o símbolo De liberdade Né? Emancipação Emancipação Quer dizer Então Eu vejo ao contrário É justamente É o símbolo Da resistência É o símbolo Né? De 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 transcender Aquilo Aquela Aquela sociedade Injusta Da época Porque as histórias Se você ouve De sacias Na zona rural Hoje ainda São todas as histórias Dele aprontando Alguma coisa Sim Né? Pra dona da casa Pra dona da casa Pra o animal da casa Ele tá sempre aprontando E aprontava E não podia ser castigado Porque você vai castigar como? Né? Ao contrário Do escravizado Que se aprontasse Alguma coisa Ia pro tronco Ele não Ele era o único negro Naquela época Que podia Fazer o que quisesse E ninguém pegava Ninguém pegava Ninguém pegava Então assim Eu não vejo Que seja um mito racista Né? Como se coloca E E E lamento Que muitas vezes É Até por Por a gente viver Nessa sociedade Que traz esses ranços Da escravidão É Muita gente Tenha Tenha feito leituras Como essa Né? E que tudo É Escravidão Você fala Ah, tem uma nuvem negra Passando ali Ah, isso é Preconceito Como assim? É a cor da nuvem Meu amigo Dá pra mudar, né? É Como que eu vou mudar Isso, né? Verdade Carlos Infelizmente O nosso tempo É limitado E a nossa história De Saci É ilimitada, né? Muito Então eu acho Que nós vamos voltar Um dia A falar Especificamente Sobre Saci Vamos Muito obrigado Obrigado pela sua participação Pela contribuição Que você deu Ao nosso programa Imagine Eu que agradeço Sérgio E assim nós Encerramos mais um programa Cenário Obrigado a todos Pela participação E até a próxima semana Tchau Tchau Eu lhe dei cigarro E fiquei olhando Saiu com um louco Pulando Gritando Cigarro Ganhei um cigarro Quase que eu desmaiei Quase que eu desmaiei Quase que eu desmaiei Quase que eu desmaiei